Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Sou Radz e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de algumas dicas iniciais sobre Lies of Pi, né? Barra dicas gerais do jogo, pra vocês ficarem de buenas no jogo e entenderem muito mais. Coisa aí que eu acabei até me perdendo, dependendo aí quando você tá começando o jogo, tá? Então se a gente começar o vídeo não se esqueça, deixa seu like, se inscreve aí, clica aí na descrição pra participar com o Corel Play 5. E vambora pro vídeo. Bem, a primeira coisa que eu quero alertar a vocês é tomar cuidado aí com a sua build, né? Assim, o jogo vai te permitir resetar a sua build sim. Entretanto, porém, todavia, você apenas é apresentado ao reset de build lá pra metade do jogo. Então, né, você vai querer fazer algumas coisinhas um pouco certas aí até você chegar no momento que você acha que precise mudar. Bem, não tem muito segredo se você já joga Souls, né? Basicamente, a gente tem ali algumas habilidades, como vitalidade, fortitude, capacidade, matricidade, técnica e avanço, tá? Vitalidade, força e capacidade nesta ordem. Então, vida, estamina e a capacidade de você carregar itens mais pesados. Matricidade, técnica e avanço são habilidades que vão escalonar com a arma. Então, dependendo da arma que tu começar ou da arma que você escolher ali no início do jogo pra seguir o jogo, você vai ter que colocar nesses atributos. Como, por exemplo, eu estou usando a safe aqui, ela escala C com matricidade e B com técnica. Se vocês forem ver a minha build, eu tenho bastante matricidade e ainda mais em técnica. Isso porque quanto mais próximo do A, né? Mais próximo do início do alfabeto, melhor a escala daquela arma, né? Então, fique bem atento e, né, conforme você vai upando, eu inicialmente só upei motricidade, né? E fui distribuindo em vitalidade e fortitude também, tá? Você encontra armas desse estilo, mas também você vai poder adaptar a sua arma se você quiser. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas fique atento aí com a sua build, porque você vai poder resetar sim, mas depois de muitas horas de jogo. Uma coisa que é apresentada pra você logo no início do jogo é o Orgampi. O Orgampi é uma árvore de habilidades que vai modificando aí o seu personagem, tá? E você precisa de quartzo pra poder desbloquear. E, conforme você desbloqueia essas habilidades, elas dão efeitos interessantes, como, por exemplo, você ativar uma outra esquiva seguida, após a esquiva, ou também aumentar as suas células vitais. Mas aqui vai um truquezinho, né? Você, pra ativar esses nódulos, como, por exemplo, pra eu ativar a retenção de recuperação de bloqueio 1, eu preciso colocar dois quartzo. Se eu colocar só um, como tá aqui, essa habilidade não vai ficar ativa. Apenas quando eu for aqui e colocar a outra, tá? Então, jamais coloque quartzo em um e quartzo em outro. Você vai ficar com duas habilidades inativas aí. E você vai ter que pegar um terceiro quartzo, até você achar, né? Pode demorar e você vai ficar com habilidades inativas. Então, foque numa habilidade até tu desbloquear ela. Porque, senão, você vai gastar quartzo à toa. Você vai ficar um período do jogo sem se aproveitar da habilidade que você quer desbloquear, porque você colocou em várias de uma vez. Né? Então, desbloqueia e vai pra próxima. Outra coisa relacionada a isso aqui é o que eu recomendo já você sempre já colocar o quartzo na sua habilidade, mesmo que você não tenha ela completa ainda. Por exemplo, eu já tinha colocado quartzo nessa aqui, né? Ela já tá com um. Mas, por que eu coloquei aqui? Porque, cara, ó, ele vai te dar diversas habilidades quando você colocar quartzo. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu ganho mais uma célula, mais um item de cura pro meu personagem, né? Então, é sempre bom você já colocar aqui, mesmo que não vá ativar a habilidade, né? Mas você já colocando no que você já vai querer ativar. Isso é bem legal, porque, né, quando você coloca um quartzo, além de você desbloquear a habilidade, você também vai desbloquear várias passivas diferentes aí pro seu personagem, tá? E vai dar diversos efeitos bacanas. Então, fiquem bem atentos com o quartzo aí, não é muito complicado. Só foque em uma habilidade, por favor, senão você vai ficar muito tempo aí perdendo tempo. Bem, o Lies of P, ele é muito voltado a você utilizar o parry, né? Você tem esquiva, mas o parry acaba sendo extremamente útil na maioria dos casos. Entretanto, diferente do Sekiro, por exemplo, em que você consegue spawnar o parry ali, e você consegue ter uma janela maior de parrys, aqui é bem mais difícil. O parry é muito apertadinho, então você tende a errar muito os parrys. E quando você erra, o que sobra é defender, né? Em casos que se você estiver tendo muita dificuldade em utilizar o parry, ou utilizar a esquiva do game, você pode optar por utilizar armas mais pesadas. Pois é, como por exemplo, essas armas aqui que eu tenho, ela me dá taxa de redução de 73%, ou seja, quando eu bloquear com ela, eu vou tomar muito menos dano, tá? Então, armas pesadas tendem a ter uma taxa de bloqueio bem alta, bem grande aí, né? E serve justamente pra você conseguir defender com ela. Você pode fazer esse teste, né? Elas geralmente são lentas, mais pesadas, mas entretanto, você tem esta vantagem aí em utilizá-las, né? E pode ser útil. O que eu recomendo é você testar, vai lá no chefe que você tá meio que apanhando e tal, utilize uma arma que tem uma alta defesa, sem upar ela, não precisa upar, e vê se você tá conseguindo sobreviver por mais tempo. Você não vai dar tanto dano, mas você vai conseguir sobreviver. E aí, quer dizer que você pode, talvez, upar ela e ela vai te ajudar no boss. Então, pode ser uma boa opção para alguns chefes. Isso não vai funcionar em todos, mas pode ajudar em vários. E no mapa também, né? Bem, outra coisa está a respeito das armas, né? As armas você pode, como vocês já devem ter visto, combinar diversos tipos de armas, né? Pegar o punho de uma arma e colocar na lâmina da outra. Isso vai criar coisas bem legais e bem bacanas pra você no game. Mas, é interessante vocês saberem de algumas coisas em relação a isso. A primeira delas, que quem vai definir o movimento da arma é o punho. Então, se você pegou uma arma que ela é pesada e muito lenta, o que vai resolver é trocar o cabo. Ela vai ficar mais rápida, tá? Ela não vai ficar tão rápida se você equipar uma lâmina menor, mas ela vai ficar bem mais rápida porque ela vai pegar o movimento do punho, tá? Então, você pode pegar um punho tecnicamente pequeno e ir lá e colocar uma lâmina grande que você vai ter um moveset mais rápido. Então, se você equipar o punho de uma arma que é rápida numa lâmina de uma arma que era lenta, você vai ter uma velocidade mais rápida dessa arma do que você usar o punho original da arma lenta, por exemplo. Então, o punho vai decidir o movimento. Não adianta você pegar o punho extremamente lento e colocar uma adaguinha nele que, por exemplo, vai ficar devagar o negócio. Isso cria algo no jogo que, geralmente, não vale muito a pena você utilizar punhos de armas pesadas. Vale mais a pena você utilizar o punho de armas rápidas com lâminas de armas pesadas, nesses casos. Vale lembrar que você ainda fica um pouco pesado, o ataque fica um pouco lento, mas não tem comparação com a lâmina ou com o punho de arma pesada, que tudo fica muito lento. Então, vale a pena olhar isso, né? A única coisa que vai definir, talvez, se você quiser usar um punho pesado, pode ser a habilidade e também as habilidades, né? Porque o punho que vai definir a escala da arma. Então, se você equipar um punho, por exemplo, que te dê A em motricidade, você tem muita motricidade, esse punho pode ser interessante pra você, talvez, mesmo se ele for pesado. Já as lâminas, elas são interessantes pelo fato de que, quando você upa a arma, a lâmina que vai ser upada e elas só definem o ataque da arma e também elas definem a defesa. As lâminas possuem defesa, já que você não tem escudo, né? Você defende com as lâminas, você vai ficar de olho na taxa de redução de dano. Então, também pode valer a pena você utilizar lâminas de armas pesadas, porque, geralmente, elas possuem uma defesa maior do que uma adaguinha, por exemplo. A adaguinha vai defender muito menos e você vai tomar muito mais dano defendendo. Lembrando que você pode alterar os punhos, tá? Das armas, então, você pode mudar mais ou menos com o que ele escala. No caso aqui, esse punho escala com B em motricidade. Eu posso fazer ele escalar ainda mais com motricidade ou mudar pra ele escalar um pouco mais com técnica. Mas, se a técnica for muito baixa, por exemplo, a escala ainda vai ser ruim. Então, fiquem de olho nisso. Uma coisa muito importante que vai te ajudar muito é invocar o espectro nas boss fights, né? O espectro é um NPC ali que ele te ajuda nas lutas. Ele dá bastante dano no chefe e ele distrai bastante o chefe pra você. Mas, pra isso, você precisa de fragmento de estrela pra invocar ele. E fragmento de estrela é limitado. Mais à frente do jogo, você vai conseguir uma forma de comprar, mas, ainda assim, é um pouco caro e demorado. Então, você pode farmar isso aqui caso você esteja precisando. Caso você tenha passado tão mal no chefe e gastou todas as suas estrelas, você pode formar fragmentos. E os fragmentos são disponíveis logo no início do jogo, no mapa ali de Prefeitura de Krat. Basicamente, antes do primeiro grande chefe ali do jogo, né? Indo ali pra entrada do chefe, você vai encontrar, tipo, um monstrão ali agachado procurando as coisas. Inclusive, tem uma questzinha relacionada a ele. Derrotando esse monstro, você vai dropar aí, né? É quase certo ele dropar, tipo, derrotei ele cinco vezes, três vezes, ele dropou o fragmento de estrela. Se você estiver precisando, ele dropa. Mas tem inimigos também comuns, conforme você tá lutando, etc., que vão dropar e você pode querer farmar eles. Mas, no início do jogo, esse é um inimigo que é quase garantido cair aí. Outra coisa legal pra você prestar atenção está em torno de arremesso de objetos, itens arremessáveis. Uma coisa interessante é que os itens arremessáveis, o dano deles cala com a sua habilidade, com a sua build, tá? Então, dependendo, vão ter itens que vão causar mais dano. Mas, não negligencie isso aqui nos chefes, né? Nos souls, a gente não usa tanto, assim, né? Na maioria, itens arremessáveis em bosses, muito difícil, né? Mas, aqui, eles podem realmente salvar a sua vida. Isso porque, além de eles causarem um bom dano, dependendo do item, dependendo da fraqueza do chefe, ele pode salvar a sua vida quando o chefe tá com um pinguinho de vida ali e você quer derrotar. Isso porque os chefes do jogo são muito frenéticos. E, por mais que, às vezes, eles estejam com dois, três golpes para serem derrotados, eles podem virar o jogo e você simplesmente morrer. Então, isso aqui salva e muito, cara. Eles causam um dano bem relativo nos chefes. Tem chefes que têm até fraqueza com isso. Então, eles vão te ajudar. E guarda aí para esses tipos de situação, tá? Outra dica que eu dou é pela estrutura do game. O jogo, geralmente, né, tem mini-chefes que são inimigos maiores que você encontra no mapa. Eles tendem a ser mais difíceis. Mas, uma coisa que eu recomendo é que, se você encontrar um mini-chefe e você já tá muito longe ali do ponto, por exemplo, de controle ou do respawn do seu personagem, eu recomendo tu correr e evitar esse mini-boss. porque muitas vezes que isso acontece, o mini-boss aparece, sei lá, você já explorou muito, você tá sem poção e apareceu um mini-boss gigante lá. Geralmente, atrás dele, né, ou depois dele vai ter um atalho ou vai ter ali um ponto de controle para você, tá? Algumas exceções acontecem que você precisa derrotar o mini-boss para abrir a porta, mas, geralmente, esses mini-bosses que acontecem isso, eles estão meio que no começo, na metade do mapa. Já lá no final, quando você já viu que andou muito e tem um mini-boss, é porque muito possivelmente atrás dele vai ter ali algum atalho para você desbloquear. Então, você corre, foge dele, ignora ele, desbloqueia esse atalho, e aí, tu volta para enfrentar ele, porque ele provavelmente vai ter alguma recompensa para você. Mas, basicamente, é isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ajudar vocês no início da sua jornada com Lies of P. Eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau!